Essa é uma coligação histórica do qual você faz parte depois de mais de duas décadas de governo do Partido Unicom. Nosso partido membro, PTN, faz parte do seu gabinete. Como você vê o papel do PTN no governo? Esta coligação é histórica, mas há uma experiência no governo de Portugal, na democracia portuguesa. E também representa uma identidade de doutrina comum, além da experiência governativa que já o país tinha experimentado. A força desta coligação também é porque foi feita por causa do futuro. Apesar de ter uma inspiração no passado, tem muito a força do futuro. Um futuro onde as sociedades são cada vez mais plurais e onde a força do dinamismo e de liderança em cada território, de proximidade com o povo, tem o efeito também ali. E, quer o PPM, quer a liderança do futuro, tem muito bem representativo. E, por isso, é um pilar essencial nesta força de coesão e nesta demonstração do valor da pluralidade, que se vocaciona para o respeito pelos territórios, na sua autonomia, de, também, defesa. Isto é, dar voz a quem, durante muitos anos, durante muito tempo, teve uma voz abafada por causa da maioria absoluta e de uma certa descentralismo. Isto ajudou a termos uma consciência de melhor descentralização, não apenas na representação com o mental, mas num exercício de proximidade com as populações. Tem esta vantagem e o PPM foi decisivo nesta equação, não apenas pela matemática dos números dos eleitos, que foi também histórico, no PPM, em 2020, dois mandatos, mas, sobretudo, porque corresponde a esta doutrina e este entendimento, que interpretamos também da vontade do povo, que era de haver uma alternativa que gerasse uma alternância democrática, que foi o que aconteceu e que estamos aqui experimentando. Quais são as prioridades para o seu governo? E os desafios, mas mais importantes, que você precisa superar para trazer mudança para as pessoas nos Azores? A nossa governação, por ter sido transição, tem um duplo desafio. Uma, a de resgatar injustiças e erros do passado na governação que não considerou a coesão do território, o valor e a dignidade que há de uma das ilhas e determinados erros de estrutura, designadamente quanto ao projeto de desenvolvimento, como seja, a qualificação das pessoas, o equilíbrio social de todas as comunidades em cada uma das ilhas e a criação de um mercado regionário e de uma mobilidade que favoreça o espírito de região arquivolágica e de unidade política para a integração no contexto nacional e europeu. Mas também com uma outra importante em haver muito com o futuro. Além deste resgate de um passado que, fruto de um certo imobilismo e de falta de criatividade, também pretendemos criar uma visão do futuro. E na visão do futuro é fundamental termos aquela que é a época do mundo e do planeta, a transição da sustentabilidade do nosso desenvolvimento, da nossa opção, designadamente nos tempos de transição digital, que nos coloca já não como região ultraperiférica, mas sim uma centralidade planetária, porque a comunicação digital permite-nos recolher talentos e estar em comunicação constante com toda a ciência e o conhecimento que esteja também ao nosso alcance, independentemente da nossa geografia. E no que diz respeito a desafios das novas economias, a economia azul, a economia verde, a perspectiva de avaliarmos a integralidade do nosso território, não apenas na sua componente terrestre e demográfica, porque esta nos diminui em termos de dimensão, mas também na componente marítima e espacial, porque esta nos amplia numa dimensão estratégica não só para Portugal, como também para a União Europeia. Portanto, estamos a fazer uma governação fundada nestes dois segmentos. Recuperação para fazer justiça com o resgate de erros do passado, com a afirmação de um novo horizonte para o nosso futuro coletivo.